Que eu faço tudo por ela, entre becos e vielas, eu me arrisco, eu vou pra pista só por causa dela, pra te fazer bem E aí família JZ, tudo bem com vocês? Mano, comigo tá tudo bem, espero que a partir desse conteúdo que eu vou trazer aqui hoje pra vocês, mano, de gameplay Que a alegria chegue até você, então se chegou alegria, chegue o like também, deixa o joinha aí embaixo se curtiu, mano E também vamos lá no canal do Rafas atingir a meta de 10k, mano Opa, tô no início desse vídeo aqui, cara, pra fazer o seguinte, mano, pra pedir você pra se inscrever no meu canal Pra quem não me conhece, eu sou o Rafas Gameplay, o RF do Vida do Crime, tá ligado? Então, mano, já brota aqui no primeiro link da descrição, se inscreve lá, porque eu tô quase com 10k Nossa, mas é 10k, eu tô com 9400, conto com a sua inscrição, com o seu like, vou ficando por aqui e até mais e valeu! Nossa, que cansaço, meu Deus do céu Nossa, vou lá ver se o Manquinho conseguiu, já passou dois anos, cara, passaram dois anos E eu consegui aí, né, me esconder muito bem da polícia, de todo mundo, meus amigos, da Michelle, que eu amava Mas nunca assumi isso pra ela Eu não sei nem como que tá hoje É, vim morar nesse lugar aqui, ó, essa fábrica abandonada Tudo escondido, é, esconderijo secreto aqui, ninguém me acha aqui, cara Ninguém acha mesmo Tem uns mexicanos que trabalham aí pra mim Inclusive o Manquinho Aqui é o Ferdinand E aí, Ferdinand, beleza? Como é que está ali, amigo? Estou tranquilo, ó E você, meu amigo? Irmanito, estou bem? Ah, então tá bom Cuida dela pra mim, tranca lá pra mim com o cadeado lá Pode desistar que ele trancare Ok Vai trancar lá E aí, rapaziada, bom dia, bom dia Vamos lá Ai, ai Os mexicanos são gente boa, cara Eles emigraram aqui pro Brasil Então Vieram pro Brasil e é, normalmente, que eles me ajudam bastante E aí, Robert Val E aí, mano Ó, mano, eu vou falar aqui com o Manquinho aqui, demorou? Dá licença, mano Agora, ó Beleza E aí, Manquinho, que tá mexendo aí, mano? O que aconteceu? Pega Estou soldando o carro, estou soldando o carro, rapaz Estou soldando o carro, deixando o carro De aquele jeito que você precisa Ah, entendeu, Manquinho Ô, Manquinho É, você encaixou a vela aí certinho, Manquinho? Sim O carro tá, tá totalmente do jeito Tá do jeito de você sair andando com ele Ah, da última vez que você falou isso, eu fiquei no meio do caminho Eu fiquei no meio da estrada Eu tava indo comprar umas armas aí, cara Agora o Banquinho acertou o Banquinho O Banquinho acertou do ajuste do carro Entendeu, Manquinho E as informações que eu pedi pra você lá do zoleiro, lá? Conseguiu alguma? Ah É claro, é claro, o Banquinho sempre O Banquinho é o ouvido da rua Entendeu É, o... Aquele rapaz Aquele rapaz Peraí, peraí, peraí Eu falei pra esse cara sair daqui Ele não saiu, cara Eu falei pra você sair daqui, não falei? Eu falei pra você sair daqui, não falei? Eu falei Eu falei pra você sair daqui, pô Sai daqui, mano Vai Vai Qual foi? Apaguei o cara ali, velho Tive que apagar o cara Não cheguei a matar Só desacordei ele no chute Tá tudo bem, tudo bem Eu falei pra ele sair daqui Depois dá um jeito nele, Manquinho Conversa com ele aí, cara Os outros mexicanos não embaçam É só esse cara aí, velho Sempre ele Quer ficar ouvindo as conversas Tá estranho isso, mano Tem que abrir o olho, hein Cuidado Pode falar, Manquinho Pode falar O que você tava falando Eu descobri que o tal daquele rapaz Aquele creito Ele tá envolvido na morte do irmão do senhor Acho que ele tá envolvido na morte do meu irmão Tá Todo mundo Eu ouvi alguns rumores Que todo mundo tá dizendo sobre isso E agora? Tô pensativo aqui, cara Nossa É hoje que eu vomito Você sabe que é hoje que eu ia cair pra pista aí já, né? Você entendeu, Manquinho? Cuidado aí, cuidado aí, Manquinho Você bebeu ou não, né, Manquinho? Você não bebeu de novo, não, né? Não, não, não Hoje eu tô só, tô só Entendeu Nossa, não tá aparecendo não Mas tudo bem Só tomei o Guarravita Picolino Ai, ai Picolino, é, o roller Boa, então, ô, seu Manquinho O negócio é o seguinte, cara E o dispositivo que eu mandei você fazer lá Com os explosivos Então Pera aí que eu vou pegar pra tu Pera aí, pera aí Pera aí que eu descobri muito bem aqui Pode ir testando o carro ali Pra ver se tá funcionando Pode Eu escondi tão bem que até eu esqueci Acho que eu escondi Pera aí que eu vou procurar Tranquilo Caramba, onde que será que ele escondeu? Vamos lá, vamos esperar ele Ai, meu Deus, Manquinho Entendia todo não Ih, tá tocando meu telefone aqui Do carro aqui Alô? Alô? Ô, Cleito, ô, Cleito Deu interferência na ligação aí, cara Eu não vou aceitar a ligação assim não Eu vou desligar na sua cara, mano Desliguei Tá tirando? Um monte de gente falando, mano Um monte de gente falando Ô, Manquinho, ô, Manquinho Puxa a chamada aí Tira o cara da chamada Que tá saindo o áudio do cara aí, mano Tira ele da chamada aí Pera aí Entendeu? Pronto Tira ele da chamada aí, então Sai do carro aí A interferência tava na onde, mano? A interferência tava na onde? Tá, tem gente tentando rastear a localização Não, não, não Tô desconfiado que seja a Polícia Federal que tá atrás de mim Depois que eu saí da corporação eu não dei satisfação Vem cá, vem cá Não peguei Não peguei meu acerto Esse que eu tô morto Vem, vem, vem Tranquilo, tranquilo Vamos mostrar aqui Pode ser aqui, ó, Manquinho Nesse latão aqui, ó Mostra aí pra mim É Esse ônibus velho, pode ser? Pode ser também Pode ser, não te achar melhor, Manquinho Ó Olha bem na minha mão É o celular Tranquilo Tá, vai Mostra aí pra mim O que vai acontecer Olha bem Tá Afasta Afasta aí Vou afastar, vou afastar Olha lá Vai lá, Lourdes Vai Eita, Manquinho Gostei de ver Boa, Manquinho Aí sim, aí sim Então foi o seguinte Vamos entrar lá no carro lá Que você me passa o dispositivo lá dentro Pra ninguém ver aqui, cara Quero que ninguém veja Já atualiza meu GPS já, beleza? Tá bem Pera aí que eu aguento correr igual você não, pô É a idade queimando você ficar velho só na punheta Entra aí, Manquinho Aqui, ó Toma Pega o dispositivo Ó Tá Ó Aqui pra você, ó Deixa eu atualizar o GPS Pô, Manquinho, tô brincando Você sabe que eu te considero pra caralho Pronto, deixa eu atualizar Eita, mano Vou descer, vou descer Pera Tá, demorou Pronto Fica com Deus Amém, amém Fica com Deus também, ó Vou ligar o GPS aqui Já atualizou Valeu, Manquinho Caramba, essa porta aí tá com problema Não quer fechar, hein, cara O que será que aconteceu com essa porra? Depois eu resolvo Tá, mas não quer fechar Vou arrancar a porta fora, cara Desse jeito Tá, véi Quase Nossa, vai arrancar a porta fora Manquinho é doido, rapaz Não quer Perrou a porta Tá abertona, cara Não, vou ter que voltar lá E fui reclamar com ele, cara Pra ele voltar aqui Ô, Manquinho Não quer fechar essa merda Não quer fechar essa merda, não, véi Caramba, véi Vem aqui dar uma olhada pra mim aqui, véi Eu vou no banheiro aqui Enquanto você olha Demorou? Verão? Vou aqui nesse container aqui Que aqui tem umas caixas Que é onde a gente faz Faz o um Aqui, ó Aqui dentro desse barril aqui Ai Tirar aqui Almo aí, Manquinho Rubei, rubei Pode vir, pode vir Opa Esse é meu garoto, hein Tem futuro Vou pedir pra outra empresa te contratar Aí, pra te contratar, rapaz Manquinho Tá vendo aquele caminhão de cristal ali, ó Passando ali de cerveja? Tô vendo Para ele lá Para ele lá Pra pegar 100 conto E pra gastar em bebida Que eu sei que você quer Opa Cuidado com esse dispositivo aí, cara Tá maluco Cara doido, rapaz Ó Vai lá, vai lá Vai lá no caminhão mesmo Vou embora Falou, Manquinho Entrou no caminhão Ela entrou lá Pra que eu sei que o cara é bebida Que bicho é doido, rapaz Vambora Vamos que vamos Nossa, agora eu vou Agora eu vou ligar pro Clayton aqui Alô, Clayton Alô O que que pega, cara? Você tá ligando naquela hora Tava uma interferência aí Presta atenção nas ligações aí Eu moro pra caramba, mano Calma, mano Tô chegando aí Tô chegando aí, cara Dois... É... Cinco minutinhos, beleza? Tô 1,75km onde eu sei Quase 2km Tô perto, tô perto Falou Já desligou O traficante é foda, cara Ainda mais lidar com o assassino Do meu irmão, né? Essa hora vai chegar, parceira É hoje que vai chegar essa hora Eu vou deixar a moitada desse carro Pegar os explosivos dentro do carro Primeiro, antes de eu agir, cara Deu que o bagulho aí tá louco Vambora Vambora, vambora Eu falei, ó Eu falei pro Manquinho Que o carro tava falhando Tá falhando o carro, ó Ele falou que tava... Não, que tava um filé Que o carro tava voando, né? Aí nada O carro tá todo Todo desengonçado aqui Querendo a... Ó, ó, ó Ó os pipô que tá dando, velho Eita, nós Eita, nós Aí quebra, pai Vambora Qual foi, filho? Chama nós É, hoje Depois de dois anos Eu vou me retornar Hoje Eu vou começar a vingança Eu peguei a lista Um por um Eu já sei quem foi desenvolvido Quem é o principal mandado Quem é o principal mandado Que mandou matar meu irmão Logo, todo mundo vai saber quem é Isso vai ficar Como um suspense pra todo mundo Mas quando eu descobrir Eu vou mostrar em público Quem é esse verdadeiro filho de uma mãe Que matou minha família toda Esse desgraçado Vou matar ele, cara Já tô aqui na favela Onde que tá esse Cleiton, cara? Vamos lá Desligar o GPS Aí, ele ali, ó Ei, parou Ei, calma aí, calma aí, calma Calma aí, ó Sou eu, doido Depois de dois anos, hein É, eu mudei nesse Também, tá com uma barba estranha Um cabelo mais estranho ainda E Cleiton Ó, é o seguinte, Cleiton É... Você vai separar nas armas pra mim lá? Demorou Beleza, que eu vou pegar O que eu faço assim, meu irmão? Oi? O que eu faço assim, meu irmão? Meu irmão? Isso aí não vem ao caso Eu quero comprar arma, por favor Vai lá, mano Demorou Tá bom, fião O que eu vou falar pra você Você é um dos maiores suspeitos, parceiro Mas vai ficar louco pro seu lado Doidão Vou pegar o dispositivo aqui no painel aqui E aqui pro seu, otário Vou pegar aqui, velho Ai, caramba, mano Oi, tô indo, otário Não gosto desse cara Traído, o melhor amigo do meu irmão, mano Como ele teve capacidade, mano Mano, ele não teve hombridade nenhuma Não teve... Nossa, mano Que índole que esse cara teve Pera aí, mano Vou fazer o retorno aqui Caramba, filho da mãe, mano Droga É hoje que acaba com o suspeito Um dos alvos principais aí, otário Vou descer do carro aqui E aí, tudo tranquilo, Clay? Tá? E aí, mano? Onde que tá a arma, mano? Tá ali do outro lado? Tá lá do outro lado Calma aí, mano? Calma aí, mano Deixa eu... Vou agachar aqui pros moradores não verem, beleza? Demorou? Beleza, então, mano Beleza Coloquei meu dispositivo aqui, velho Ele nem viu, velho Coloquei aqui Vou pegar a arma aqui Que ele escondeu o lado Morou? Hã? Não, é aqui, ó É o meu celular transferindo pra sua conta Ah, tá É, transferir o dinheiro pra sua conta, cara Negócio seguinte Negócio feito, então? Tá tudo tranquilo, então, cara? Tá tudo tranquilo mesmo, mano? Tá tudo mesmo? Ah, então beleza, então, cara É... Negócio... Foi prazer fazer negócio com você Beleza? Eu também, mano Beleza, então Cada um pro seu rumo aí Ô, valeu, mano Cada um pro seu rumo aí Esse só foi o primeiro de muitos A estar lá à vista, baby Oitado Caramba, caramba, velho Calvou aqui, mano Droga, 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 droga Vambora, 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 vambora Vambora Caramba, velho Droga Merda, merda, merda Eu tô com medo de pegar fogo no meu carro Droga Ah, consegui, consegui Droga Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Idiota, otário Boa É por você, meu mano Ha Otário Um a menos Um a menos Um a menos O próximo são vocês É, vocês que diziam que eram meu amigo na corporação Batalhou junto comigo Treinou junto comigo Cresceram na vida junto comigo Eu honrei a farda e vocês não Mas hoje, hoje, hoje começa a minha vingança Depois de dois anos Eu vou fazer a justiça Eu sou a justiça Eu sou a justiça E aí Música Música